Cansei de ficar sozinho No amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei Não valeu nada Não valeu nada Hoje eu sei Hoje eu sei E achei E achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Diante dessa minha incapacidade De pôr o freio Nesse meu jeito de mostrar Como eu te amo Não busco lógica nem nada que eu faço No fim de tudo sou eu quem junta os pedaços Essa paixão que fez ser unido Apenas no meu coração É só me olhar pra você ver como eu estou Eu sou do tipo que não vive de aparências Mas quando eu amo Eu amo mesmo sem medir as consequências E no amor sou eu quem sempre sai ferido Por me entregar de corpo e alma ao seu carinho Não tenho forças por amar-te Mas não sei agir com a razão Não era pra ser assim A saudade jamais conviveu tanto tempo comigo Tanto tempo comigo Não era pra ser assim Eu te amando demais E que preço eu tô pagando por isso Pagando por isso Seu amor foi um livro onde eu aprendi Que a paixão te devora por querer tanto assim Que eu preciso de um tempo pra ficar sozinho E você tantas vezes me deixou à toa É por isso que agora eu preciso ir embora Mas só você pode mudar a minha decisão agora Quem sabe nos escombros desse amor Reste alguma coisa boa Não era pra ser assim Eu te amando demais E que preço eu tô pagando por isso Pagando por isso Pagando por isso Seu amor foi um livro onde eu aprendi Que a paixão Que a paixão te devora por querer tanto assim E que eu preciso de um tempo pra ficar sozinho E você tantas vezes me deixou à toa É por isso É por isso que agora eu preciso ir embora Mas só você pode mudar a minha decisão agora Quem sabe nos escombros desse amor Reste alguma coisa boa Quem sabe Quem sabe Quem sabe Reste alguma coisa boa Quem sabe Quem sabe Quem sabe Quem sabe Quem sabe Reste alguma coisa boa Quem sabe Quem sabe Quem sabe Quem sabe Quem sabe Nos escombros desse amor Reste alguma coisa boa Quem sabe Quem sabe Quem sabe Quem sabe Quem sabe Eu era um cara sem maldade no sorriso E acreditava que o mundo fosse um paraíso Seu amor me ensinou que a vida é muito diferente Foi loucura acreditar num rostinho inocente Eu era um cara nada mais que um menino Que te amava sem saber que o destino Te levava pra bem longe de mim Com todos meus segredos Sem dizer que a saudade era assim Com tantos pesadelos Hoje tem em meus olhos Só a dor do teu amor Já não tenho ilusão Não confio em mais ninguém que se aproxima do meu coração Se alguém me tocar Vai ser por prazer Nada de amor nem o ponto de amar Porque vou me lembrar de você Eu sei que passou Ficou para trás Se alguém já te amou Esse cara não existe mais Hoje tem em meus olhos Só a dor do teu amor Já não tenho ilusão Já não tenho ilusão Não confio em mais ninguém que se aproxima do meu coração Se alguém me tocar Vai ser por prazer Nada de amor nem o ponto de amar Vou me lembrar Eu vou me lembrar de você Eu sei que passou Ficou para trás Se alguém já te amou Esse cara não existe mais Esse cara Que te amava não existe mais Esse cara Não existe mais Não me venha outra vez Me tirar o juízo Me falando de amor Com aquele sorriso Não me venha outra vez Te esqueci, eu não levo Mas se você me tocar Outra vez eu me entrego Não me entende outra vez Ainda estou me curando Vai embora Porque se eu olhar pra você Eu acabo voltando Você levou Um pedacinho de mim Você quase foi sufrido Na minha vida Na minha vida Você deixou A saudade me pegar Você conseguiu levar A minha vida A minha vida Não me venha outra vez Me tirar o juízo Me falando de amor Com aquele sorriso Não me venha outra vez Esqueci, eu não levo Mas se você me tocar Outra vez eu me entrego Não me entende outra vez Não me entende outra vez Não me entende outra vez Ainda estou me curando Vai embora Vai embora Porque se eu olhar pra você Eu acabo voltando Você levou Você levou Um pedacinho de mim Você quase foi sufrido Na minha vida Na minha vida Você deixou A saudade me pegar Você conseguiu levar A minha vida A minha vida A minha vida Você levou Um pedacinho de mim Você quase foi sufrido Na minha vida Na minha vida Você deixou A saudade me pegar Você conseguiu Você conseguiu levar A minha vida A minha vida Não se encontra um grande amor Nas avenidas Nas esquinas Ou na solidão De um bar Pode ser uma paixão Enganando o coração Mas depois Nem é bom lembrar Não se encontra um grande amor Um passatempo São momentos Uma transa Por transar São mentiras Desse fingimentos Quem quiser tem que pagar Mas depois Nem é bom lembrar Lembrei de você Outro dia Enquanto a chuva caía Seu gosto ainda está vivo No meu olhar Te amei Te amei de um jeito Tão puro Sonhei pra nós dois O futuro Mas o rio é pouco demais Pra quem busca o mar Passou por mim Passou por mim Como um vendaval Me deixou assim Me fez tanto mal Mas eu consegui Deixar de te amar Agora eu nem quero te lembrar Agora eu nem quero te lembrar Passou por mim Passou por mim Como um vendaval Me deixou assim Me fez tanto mal Mas eu consegui Mas eu consegui Deixar de te amar Agora eu nem quero te lembrar Lembrei de você Ou um dia Quando a chuva caía Seu gosto ainda está vivo No meu olhar Te amei Te amei de um jeito Tão puro Sonhei pra nós dois Sonhei pra nós dois Um futuro Mas o rio é pouco demais Está quem busca o mar Passou por mim Passou por mim Como um vendaval Me deixou assim Me fez tanto mal Me fez tanto mal Mas eu consegui Deixar de te amar Agora eu nem quero te lembrar Agora eu nem quero te lembrar Agora eu nem quero te lembrar Passou por mim Passou por mim Como um vendaval Me deixou assim Me fez tanto mal Me fez tanto mal Mas eu consegui Deixar de te amar Agora eu nem quero te lembrar Agora eu nem quero te lembrar Passou por mim Vai ter tanto mal Seu gosto mal E eu não quero te lembrar Pasou por mim Seu gosto mal Seu gosto mal Eu não quero ter amigos Que te afastem do meu peito Desses que se aproximam Pra mostrar nossos defeitos Eu só quero do meu lado Esse amor que é tão bonito Se é mentira para os outros Tanto faz, eu acredito Nesses olhos de lua Corpo mais quente que o sol Igual um peixe na rede Cair nos seus braços Morde o anzol Olhos de lua Corpo de fora o prazer Se estou correndo o perigo Não me importa, eu não rio Só amo você Nos seus olhos tem o brilho Do amor que eu procuro Tem a luz de mil estrelas Dentro do meu céu escuro Uma fonte de carinho Minas de brilhante ouro Onde eu morro no caminho A procura de um tesouro Nesses olhos de lua Nesses olhos de lua Corpo mais quente que o sol Igual um peixe na rede De cair nos seus braços Corpo de um anzol Olhos de lua Corpo de fora o prazer Se estou correndo o perigo Não me importa, eu não rio Digo só amo você Nesses olhos de lua Corpo mais quente que o sol Igual um peixe na rede Cair nos seus braços Corpo de um anzol Olhos de lua Corpo de fora o prazer Se estou correndo o perigo Não me importa, eu não rio Só amo você Se estou correndo o perigo Não me importa, eu não ligo Só amo você Olhos de lua Não me importa, eu não ligo Não me importa, eu não ligo Eu não quero ter amigos Que te afastem do meu peito Desses que se aproximam Pra mostrar nossos defeitos Eu só quero o perigo Eu só quero do meu lado E nos seus braços E nos seus braços E nos seus braços Que eu procuro Tem a luz de mil estrelas Dentro do meu céu escuro Uma fonte de carinho Mina de brilhante ouro Onde eu morro no caminho À procura de um tesouro Nesses olhos de lua Corpo mais quente que o sol Igual um peixe na rede Cair nos seus braços Corde o anzol Olhos de lua Vou convivor ao prazer Se estou correndo o perigo Não importa, eu não ligo Só amo você Nesses olhos de lua Corpo mais quente que o sol Igual um peixe na rede Cair nos seus braços Corde o anzol Olhos de lua Vou convivor ao prazer Se estou correndo o perigo Não importa, eu não ligo Só amo você Se estou correndo o perigo Não importa, eu não ligo Só amo você Olhos de lua Olhos de lua Vez em quando Dê notícia De você Bebe tudo o que quiser Só me deixe te dizer Minha vida está partindo Com você Não esqueça Não esqueça Que eu te amo Por amor Te deixo ir Se quiser voltar um dia Eu estarei aqui E as lembranças Dos momentos que vivemos Vou guardar Dessas eu não deixarei Você levar Quando alguém Falar seu nome Em minha frente Não se importe Eu nem ligo Sem fingir Seus carinhos Não são meus E por isso Fico aqui Ou mentindo Pra mim mesmo Esqueci Não esqueça Que eu te amo Por amor Te deixo ir Se quiser voltar um dia Eu estarei aqui E as lembranças E as lembranças Eu estarei aqui E as lembranças Dos momentos Que vivemos Vou guardar Essas eu não deixarei E as lembranças Que eu te amo E as lembranças Por onde andam seus passos Por onde andam seus passos E as lembranças Quem hoje E hoje E hoje não sou Nada mais Nada mais Nada mais Um dia sei que encontro Tudo Tudo que a gente perdeu Tudo que a gente perdeu Nosso sonho É nosso sonho Não sabe te amar Mais que eu Mais que eu Você passou E deixou Minha vida Fergada de amores Que vem e que vão O sonho Foi na verdade Uma grande mentira Foi na verdade O sonho Do meu coração Você passou E deixou Minha vida Cercada de amores que vêm e que vão Foi na verdade uma grande mentira O sonho do meu coração Você passou e deixou minha vida Cercada de amores que vêm e que vão Foi na verdade uma grande mentira O sonho do meu coração Você passou e deixou minha vida Cercada de amores que vêm e que vão Foi na verdade uma grande mentira O sonho do meu coração Você passou e deixou minha vida Você passou e deixou minha vida Não preciso de amor Eu preciso é ser amado O que eu quero é ter alguém Que me queira amar também E fique do meu lado O que eu quero é muito mais O que andar pelas calçadas A procura de um olhar De um corpo pra sonhar Uma nova namorada Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Mais que uma madrugada Tem que uma madrugada Tem que ser todo dia A grande magia De amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia Um amanhecer Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Mais que uma madrugada Mais que uma madrugada Sol que nasce atrás dos montes Não clareia Não clareia a minha estrada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia A grande magia A grande magia De amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia Sem cama vazia Sem cama vazia Sem cama vazia Vou amanhecer Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia Tem que ser todo dia Sem cama vazia Sem cama vazia Tem que ser todo dia Sem cama vazia Sem cama vazia Tem que ser todo dia Não faz o amor o prazer Não faz o prazer Faz o prazer todo dia